Olha, eu tenho vários alunos que demoram a dar o primeiro passo, a começar a faturar, ganhar dinheiro. E essa aluna que eu vou te mostrar agora foi uma delas. Mas depois que ela começou a aplicar o método SPO, olha só os resultados que ela alcançou. Porque como que eu não conseguia entrar para fazer propaganda assim pela mídia, eu não sabia, no celular, então deixei, só eu ia até, professor, eu tenho três que eu vou no instituto para fazer massagem três vezes por semana. Eu vou lá, eu faço room care, sim, eu faço cortesia, as cortesias que ele conhece e umas que são marcadas eu faço lá. Aí você começou a atender em qual mês, mais ou menos? É dia 15 de novembro. 15 de novembro, 15 de 11, você começou a atender. Exatamente, exatamente. Posso fazer uma conta? Pode, pode. Bom, pessoal, acompanha aí. 500 mais 4 e 200 mais 3 e 600 mais 3 e 400 mais 2 e 800 mais 2 e 0 e 50 mais 1.200 mais... Pessoal, pessoal, olha, a Irene entrou no nosso curso em setembro de 2022, começou a atender em novembro e aí no acumulado deu este valor aqui, olha. É bom, é bom, Irene? Maravilha, maravilha! Maravilha!